Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o bico russo e é o que tá bombando agora nos bolos. E nesse bico aqui eu usei o bico 245 da Mago, esse daqui você encontra na loja Chef Center, o link depois tá aqui na descrição do vídeo, é www.chefcenter.com.br, lá vocês vão encontrar tanto esse bico, como os outros bicos dos outros modelos e tem outras coisas também. Aqui ó, vou mostrar um pouquinho do que tem na loja, é uma loja virtual voltada pra confeitaria, então aqui ó, é o corante alimentício spray, tá super na moda, o que você vai fazer com ele? Coloca, você faz o seu bolo em branco, quer dar uma decorada assim rápido e sem utilizar o gel, aí você vai usar esse daqui. aqui, depois nos outros vídeos eu vou demonstrar um pouquinho pra vocês. Aí lá vocês encontram também o gel, canetinha comestível, que tá super na moda, você usa na pasta americana, aí tem confeitos e tem o nosso saco de confeitar que a gente usa bastante, e muitas outras coisas, acessa o site pra vocês verem, é www.chefcenter.com.br, mas aqui na descrição do vídeo e quem for meu seguidor aqui no YouTube, tiver inscrito aqui no meu canal, tem descontinho, é só colocar CAMILA7 quando você finalizar a compra e ali você tem cupom desconto, você coloca CAMILA7, mas eu vou deixar tudo marcadinho aqui na descrição do vídeo. Vamos falar um pouquinho do bolo. eu fiz ele com glacê de gordura vegetal, porque eu achei que com o chantilly o desenho não ficou tão bonito, então eu usei o glacê. Na descrição do vídeo eu também vou colocar a receita do glacê, tá? Como é que eu fiz? Passei ele, depois pra decorar o que que eu fiz? No saco de confeitar, nas laterais eu coloquei ele em rosa e no meio foi só o glacê, eu não tingi, ele já tem essa cor meio amareladinha. Então, uma dica que eu dou, na hora que você for apertar, você aperta, no vídeo vocês vão ver, aperta, aí deixa a florzinha grudar no glacê que tá aqui na base, grudou, sobe, para de apertar e aí ele já forma o desenho e as folhas é com o bico folha mesmo, mas eu acho que é isso, agora vou mostrar o vídeo para vocês de como faz, mas não deixe de acessar o site da Chef Center, que vocês encontram todos os bicos de confeitar. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e deixa o like, se inscreva no meu canal e compartilhe nas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!